Sabe? Não, tá... Não é possível, não... Que pena! Passou a vez pra Tamires. Roda, roda, Tamires. Exato, certo, tudo. Chega! Essa implante aqui é... O cabelo de 60 centímetros, bem longo. Não, mas não é grosso, não. Tem que saber qual é a verdade. Qual é a primeira palavra? A primeira palavra... É, pode ficar só o bagunçamento aqui. Eeei! Tá vendo? Volante! Não tem nada, você tá aqui.